Fala aí meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Comigo tá de boa, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, mano, as top 10 frutas pra você poder usar como espadachinha aqui no primeiro mundo. Uma curiosidade, no momento existe 34 frutas no jogo e 36 espadas. Dessas 36 espadas, 12 delas você consegue ter acesso no primeiro mundo. E eu vou mostrar aí pra vocês o compilado, uma lista das 10 frutas que você pode usar sendo espadachinha aqui no primeiro mundo, beleza? E se você gostar do vídeo, não se esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal e também compartilhar com um amigo teu que também é espadachinha e quer saber qual fruta ele pode usar como suporte aqui no jogo. Se tu é novo no jogo do Bloxfruits, você consegue ter acesso a poder comprar frutas também aqui, ó, com esse personagem chamado Bloxfruits Dealer. Ao você conversar com ele, você consegue ter acesso a uma loja e essa loja vai mudando de 4 em 4 horas. E aí você consegue ter acesso a vários tipos de frutas, tá? De forma aleatória também. Uma vez que tu compra a fruta aqui na loja, ela vai direto pro teu personagem. Então você acaba trocando a fruta que você já tem pela fruta que você comprou, beleza? Então toma muito cuidado em você poder comprar a fruta aqui na loja. Alguns pensam que ao comprar essa fruta, ela vai pro teu inventário pra você poder usar ela depois. Não é dessa forma. Quando você compra a fruta aqui na loja, ela passa a ser parte do teu personagem, tá? E essas frutas, elas têm preços diferentes, tá? De acordo com a força que ela tem. Então tem frutas que são mais barato e frutas que são mais caras. Na loja que temos agora, a fruta mais cara é essa barreira que custa R$800. Então pra tu comprar ela, é só tu clicar aqui nessa parte e clicar aqui nessa parte onde tá escrito R$800. E aí automaticamente vai ser tirado do teu dinheiro aqui esse R$800, tá? É o Belia, que é a moeda do jogo. Se tu tiver mais alguma dúvida aí sobre a questão das frutas ou até mesmo das espadas, já manda embaixo nos comentários. Então sem mais, vamos lá pra gente poder ver as 10 melhores frutas pra você poder usar como espadachinha aqui no primeiro mundo. A primeira fruta que aparece aqui na lista é essa aqui, a chope. Ela não é uma fruta logia, mas o que separa ela das outras frutas é que ela não toma dano pra NPCs que usam espadas. Mesmo NPC que usa, haki não dá dano nessa fruta quando você tem ela aí no teu personagem. O que torna essa fruta aqui uma das melhores pra você poder farmar aqui, ó, na ilha do vulcão. Pode observar que mesmo os NPCs aqui que usam a espada, bonecos, ele não dá dano no personagem, ó. Isso ajuda demais pra você poder farmar. E aí enquanto o NPC tá tentando te matar aí, ó, tu já pode tamer e finalizar ele com a tua espada. Muito da hora, né? E algo que você precisa saber é que mesmo essa fruta aqui, ó, ela sendo imune a NPCs que usam a espada, ela não é imune aos boys, tá? Então mesmo os boys que usam espada aqui no jogo vão te dar dano. Ela é imune apenas pra personagens e NPCs que usam espadas aqui no jogo. Os ataques delas não são muito bons, ó, tanto o Z aqui como também o X, o C e o F. São ataques em ataque fraco, então ela serve mais como suporte mesmo aí pra você poder finalizar os NPCs com a espada. Então se tu entrou no jogo agora e precisa de uma fruta aí que seja uma fruta que não tome dano dos NPCs com espada, usa a fruta chopp, uma das frutas mais baratas do jogo pra quem tá querendo farmar e não tomar dano de NPC aqui no primeiro mundo. E a próxima fruta que aparece aqui na nossa lista é a fruta smoke, a fruta fumaça. É o nível mais baixo de frutas tals, a frutas logia do jogo. Uma curiosidade, o boys lá do segundo mundo, o smoke, usa essa fruta pra poder te atacar. E por ser uma fruta logia, ela também te protege contra os ataques dos NPCs, né, mano? Então eles não te dão dano aí, ó, quando você estiver farmando. Isso facilita bastante pra você poder usar a tua espada aí pra poder finalizar os NPCs. Então essa fruta aqui como suporte do primeiro mundo é muito boa pra você poder usar aí e subir de level com mais rapidez. E algo interessante nessa fruta também é que os ataques delas pra ser liberado é muito rápido, mano. Precisa só de 50 de maestria pra você liberar todos os ataques. O ataque F dela aqui é o voo, então essa fruta ela voa também, o que facilita pra você poder chegar de uma ilha pra outra. Sempre você precisar cair na água, né, ter o perigo de morrer. E sem falar que quando você tá usando os ataques dela também, pode observar que a nossa energia aqui, ó, quase que não acaba, mano. É bem pouco mesmo a energia que ela consome pra você poder usar essa fruta. E uma curiosidade, que a fruta fumaça é a única fruta elemental que ainda não tem o despertar. Todas as outras frutas já tem o despertar delas, então essa aqui é a única que não tem. Bem provável que futuramente vai vir a fruta fumaça despertada. Estou ansioso pra ver os ataques dessa fruta, vai ficar muito da hora. E sem falar que vai ajudar mais ainda pro farm. A terceira fruta que aparece aqui na nossa lista é a fruta flame. Ela pode ser despertada e é vista como uma boa fruta pelo fato de ela ser uma fruta barata e muito útil aqui no início do jogo. E também ela é vista como uma das substitutas pra fruta light. Quando você não tem a fruta light, você pode usar a flame aí. Por ser uma fruta logia também, você é imune aí aos ataques do estilo de luta, espada e armas aqui do jogo. Os NPCs não conseguem te acertar com ela. Isso facilita pra você poder usar a tua espada e finalizar os NPCs e subir de nível mais rápido. É uma fruta muito boa pra longos e médios alcance. Ela é boa também por conta do preço dela. Ela é 350, ela vale aí no mercado pra você poder comprar. Então é fácil pra você poder juntar dinheiro e comprar ela aí na loja. E ela também tem o voo, se tu clicar no botão F aqui, ela voa e isso te ajuda bastante pra você poder se movimentar de uma ilha pra outra. E sem falar que esse voo dela também não é tão lento, tá? Então ajuda muito pra você poder chegar rápido de um lugar pro outro. Isso aqui é muito da hora pra você poder não ter o perigo de cair na água e morrer, né mano? No percurso. Então se tu quiser uma fruta boa pra poder ser espadachim e farmar aqui no primeiro mundo, usa a fruta Flame que com certeza você não vai se arrepender. A próxima fruta é a fruta Ice, essa aqui que tá na minha mão. É uma fruta que custa aí 350 aqui do dinheiro do jogo. Uma fruta Logia também. Ela aparece na loja aí pelo menos com 15% de chance. Então é uma fruta que sempre vai estar na loja e isso facilita muito pra você poder ter acesso a ela. É uma fruta que tem o despertar, você gasta em mais ou menos 14.500 de fragmento pra você poder despertar ela no segundo mundo. E por isso é uma fruta Logia também, ela facilita pra poder te proteger contra os ataques dos NPCs. Isso facilita pra você poder usar a tua espada, né, e finalizar eles. E você não toma dano dos NPCs quando você tá farmando, isso é muito bom. E essa fruta é também interessante porque ela tem uma espada que até então nessa update foi mudada. Pode observar que o jeito dela ficou um pouco mais bonito, podemos dizer que aparece um tridente. E você pode usar também isso pra poder farmar, tá? Como se fosse uma espada. E algo que você precisa saber, pra aumentar o dano aqui, ó, dessa tua espada da fruta Ice, você não tem que colocar a tua estatística em espada. Pra aumentar o dano da tua fruta Ice aí e usar aquela espada dela, você tem que colocar a tua estatística aí em fruta, beleza? Então quanto mais tu coloca a tua estatística em fruta, tu pode usar aqui essa espada da fruta Ice pra poder finalizar os NPCs. Mas se tu for querer ser espadachim e usar essa fruta Ice como suporte, vale muito a pena. Só que aí tu vai ter que usar, em vez de usar a espada da própria fruta, tu tem que usar a tua espada normal. E algo notável que apesar de essa fruta não voar, mas ela pode patinar aí, ó, pela água. Então, mano, tu não consegue morrer na água. Vai criando os bloquinhos de gelo aí pra você poder andar sobre a água. Isso é muito bom pra você poder se mover. E também a tua energia não gasta muito, né? Quando você tá andando sobre a água, tua energia até que gasta bem pouco. Mas quando tu vai de uma forma mais rápida, tua energia vai consumindo também de uma forma mais rápida, beleza? Então essa aqui é a quarta fruta aí que você pode usar pra poder farmar aqui no primeiro mundo. A fruta Ice como suporte é muito boa, tu vai gostar bastante. Temos agora como a quinta opção de fruta, a fruta Dark. A Dark é uma fruta Logia também. Que custa aí, ó, no mercado pra você poder comprar na loja 500 mil de dinheiro. É considerada uma das melhores frutas pra poder você fazer um combo com PVP. E pra você também usar ela como suporte, como espadachim. Devido aos seus ataques que seguram os NPCs por um período de tempo, isso facilita bastante pra você poder farmar no jogo. Segura os NPCs e sem falar também que ele dá dano em área, mano. Isso é muito da hora. Essa fruta aqui, ela ajuda bastante pra você poder farmar no primeiro mundo. E usar ela como espadachim também facilita bastante, meu. Uma das coisas que foi mudada aí na update 17.3 é que seus ataques, eles mudaram, né? Então essa fruta aqui ficou com os ataques muito mais bonitos. Então caso tu queira uma fruta da hora pra poder farmar e se divertir. E uma fruta que vai te proteger também contra os NPCs, usa a fruta Dark que você não vai se arrepender. A sexta fruta que chegou aqui, mano, na nossa lista é a fruta Light. A fruta Light é uma fruta também alimentar, uma fruta Logia. Ela custa 650 mil de dinheiro no mercado. Não é uma fruta muito cara, muito da hora, mano. Ela voa também. E o voo dela é o voo mais rápido aqui do jogo. Uma fruta que se movimenta com muita rapidez. Isso facilita pra você poder se movimentar de uma ilha pra outra. Você tem a chance de encontrar ela na loja aí com pelo menos 20% de chance. Então caso tu queira comprar essa fruta, junta dinheiro. 650 mil. Que a chance é bem grande de você poder comprar e ter acesso a ela no jogo. Ela é amplamente considerada uma das melhores frutas pra você poder farmar aqui no primeiro mundo. Pra PVP ela não é tão boa, mas a gente tá falando aqui de farmar, né boneco? Ela contém também uma espada que você pode usar ela pra poder farmar. Então ela, como suporte, você coloca os teus status como espada. E aí você usa ela como suporte porque não toma dano nos NPCs. E você pode usar a tua própria espada pra poder finalizar eles e aí subir mais o teu level. Então tu quer uma fruta aí que seja forte, que vai te ajudar pra não tomar dano nos NPCs. E também pra poder se movimentar com muita rapidez aqui no jogo. Então usa a fruta light que com certeza, mano, essa é a melhor pra você poder usar aqui no primeiro mundo. E a próxima fruta que aparece aqui na nossa lista é a fruta magma. A magma é uma fruta também elemental. Uma fruta que não toma dano aí dos NPCs quando você estiver farmando. É uma fruta que custa aí 850 mil de dinheiro no mercado. É uma fruta até um tanto cara, mas vale muito a pena tu juntar dinheiro e comprar ela. Ou caso tu tenha sorte de pegar ela no giro, usa, mano, pra poder farmar no primeiro mundo. Porque apesar de ser uma fruta muito forte, é uma fruta que te dá suporte também. Pra liberar os ataques dela é verdade que tem que gastar muita maestria. Mas vale muito a pena tu usar essa fruta aqui pra poder ser espadachim no primeiro mundo. Os seus ataques aí eles dão tipo uma lentidão nos NPCs, mano. Sem falar que ajuda bastante pra você poder finalizar vários NPCs de uma vez só. Você consegue dar ataques em vários e depois trazer eles pra um só canto. E depois vai finalizando aí com a tua espada. Isso é muito da hora. E uma vez que você tem a magma aí no teu inventário, tu tá simplesmente com a fruta que tem o dano mais forte no jogo. Então essa fruta aqui, meu amigo, é uma fruta que, meu, é muito forte. E os danos dela aí simplesmente são os maiores que você vai encontrar aqui no Block Streets. E ela também tem o voo dela. Quando você clica aqui no botão F, né, você consegue voar de uma ilha pra outra. Isso facilita bastante pra você poder chegar nos pontos de farm que você precisa. O despertar dela foi adicionado aí algo interessante, assim como a fruta light. Você consegue também passar pela água aí. Você não consegue morrer, mano, na água quando você tá andando com ela. Então caso tu esteja usando com ela aí no segundo mundo, tu pode usar também ela pra poder farmar e também chegar nas ilhas com mais rapidez. E não gasta muito energia quando você tá usando isso. Todos os ataques da fruta magma dá dano. Inclusive o F que você voa, quando você para de voar e você mira, o ataque ele vai no NPC e consegue tirar dano dele também. Isso ajuda bastante pra você poder farmar com a tua espada, boneco. E a oitava fruta que aparece aqui na nossa lista é a fruta buda. E boneco, a fruta buda é uma das melhores frutas pra farmar. Puxa, eu tinha que tirar esse despertar. Uma das melhores frutas pra farmar aqui no primeiro mundo. Eu tô com ela despertada aqui, mas mesmo assim, ela sem ser despertada pro primeiro mundo ajuda bastante. Apesar de não ser uma frutologia, mas ela ajuda pra você poder finalizar os NPCs com mais rapidez. Ela te dá pelo menos 40% a mais de defesa. Então, mano, se tu tiver a fruta buda pra farmar, pode usar ela no primeiro mundo que você não vai se arrepender. E lembrando que esse círculo dela aqui, ó, da buda, também ela te protege. Então, tu não precisa estar próximo do NPC pra você poder finalizar ele. Pode observar que o círculo, ó, se chegar próximo aqui do NPC, já começa a tirar dano. Isso dá uma certa proteção também pra você não tomar dano do NPC. E pode observar também que mesmo sem eu estar com o haki aqui ativado, o dano também, ele é muito alto. Ela tem 5% de chance de aparecer aqui no mercado e ela custa aí algo em torno de 1 milhão e 200 mil. É uma fruta muito cara que vale muito a pena, pelo menos aí, tu juntar um dinheiro pra comprar ela no mercado quando ela aparecer. E pra espadachim, boneco, uma das melhores frutas do jogo que te dá um suporte muito grande pra você poder subir de level, pra você poder finalizar boss. E o bom também é que pra você poder usar ela, pra você poder usar a transformação dela, você tanto usa a transformação como a espada ao mesmo tempo. Isso é muito top, boneco. Então a oitava fruta aí, ó, que vai te ajudar bastante, te dar um suporte muito grande pra espadachim, usa a buda aqui no primeiro mundo que você também não vai se arrepender. E a nona fruta que aparece aqui na nossa lista, mano, é a fruta Rambo, a relâmpago, uma fruta muito top também. Ela custa algo de 2 milhões e 100 mil de dinheiro pra você poder comprar ela aqui na loja. Você tem a chance de mais ou menos 2.25, tá? Pra ela aparecer aí pra você poder comprar. Ela é uma das 6 frutas que tem os brilhos nela aí, quando você consegue usar os ataques, mano. Tem uns brilhos muito grandes, os ataques dela é muito bonito. Sem falar que tem ataque também que teleporta você, ó, pelo menos 3 chances de dar teleporte com ela. Ela é uma fruta elemental que também te dá suporte, você não toma dano dos NPCs quando você tá farmando. Isso facilita pra você poder ser espadachim. E ela também ajuda muito pra você poder se locomover e também pra você poder usar os seus ataques de espada aí contra os NPCs. Todos os ataques dela aí você pode usar pra você poder farmar contra os NPCs. Todos eles aí tiram dano dos NPCs. Todos eles aí também te ajudam a poder trazer os NPCs pra próximo de você. E aí você pode usar até mesmo a espada pra poder finalizar os NPCs e subir o teu level com muita mais rapidez. Então apesar de ser uma fruta cara, caso você consiga ter acesso a essa fruta aqui no primeiro mundo, pode usar à vontade que ela vai te ajudar muito a ser espadachim. E a última fruta aqui na nossa lista, mano, é a fruta massa, a fruta dog. A fruta dog que foi a primeira fruta que teve uma mudança aí na sua forma de uso. Anteriormente era uma fruta natural que pra você poder ativar aí a tua logia dela, tu tinha que tá com o teu haki ativado. Mas agora na update 17.3 ela passou a ser uma fruta elemental, ela passou a ser uma fruta logia. Ela não toma mais dano dos NPCs quando você conquista um certo nível. E pra você aí que é espadachim, ter a dog aí no teu inventário, no teu personagem, contribui bastante pra poder você farmar de level mais rápido. A dog tem vários ataques, o que inclui aqui um deles que é esse de rodar aqui na água. Se tu tiver com a... tu consegue se locomover pela água sem tomar dano nela, mano, quando você fica segurando aqui esse ataque F dela, que é essa rosquinha. Isso ajuda bastante pra você poder também mudar de ilha com mais rapidez. E os outros ataques dela também te ajudam pra poder aí dar o suporte pra você que tá como espadachim, tá, mano? Segurando os NPCs ou dando dano nos NPCs aí pra facilitar você aí a finalizar os NPCs com mais rapidez, ó. Como que imobiliza os NPCs e aí você pega e finaliza ele com a espada. É verdade que com essa update que chegou agora, a fruta dog passou a ser uma das frutas mais cobiçadas do jogo. Mas caso aí tu tenha ela no teu inventário, no teu personagem e queira usar ela pra poder farmar, ela também é uma das melhores frutas pra quem é espadachim aqui no primeiro mundo. Então, amigos, essa aí foi a lista das 10 frutas que vai te ajudar bastante a poder farmar aqui no primeiro mundo como espadachim. Se tu gostou aí dessa lista, já deixa o teu like e também comenta na parte de baixo aí qual dessas frutas você está usando no primeiro mundo pra poder farmar. Compartilha também esse vídeo com algum amigo teu que quer ser espadachim e tá em dúvida qual fruta usar. E se tu for do segundo mundo, fica esperto que vai ter um vídeo também mostrando aí quais são as frutas que são melhores pra você poder farmar como espadachim no segundo mundo. Sem mais, acredite nos seus sonhos, nunca desista e um abraço do mendigo.